E aí pessoal, beleza? RimaSulogad aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Então bora lá reagir ao terceiro round Dudu vs JP Sérias lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória! Ah, o cara fala Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história! Ei, toda semana algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que viu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo... com o Rick no pescoço, não é pelo tênis do meu pé, não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu nome, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo, rap de verdade tá ligando que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra é dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente? Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Brabo, brabo demais, mano Brabo, brabo Eu tô até amassando, tô me amassando, mano Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto disso Todo mundo me ama o meu livro Mas todos os atoram que riaram comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tizuna é arte da guerra Irracionais, essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furo a moletom Brabo demais, mano Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, não é moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Mas São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Brabo demais, mano Fantástico, tudo bom pra fazer Fantástico, samba, tudo bom Brabo demais, mano Aham, só que rimando, meu mano Aqui você não viu Pegar o Corinthians, pegar o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão, mas eu nunca sou Flamengo É alvinheiro É desse jeito eu ganho com o Corinthians E mantigo o meu respeito Brabo Então rapazados, que foi a reação da batalha do Dudu vs JP Terceiro round, rapazados Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Tamo junto É nóis Falou Rimas logado E aqui Rimas logado